Eu fui numa associação em São Paulo. O que é que eu mando cá? Não tinha nada disso. Não. Não tinha nem piscina, né? Nem Bragança. Nem piscina. Não, Bragança também não. Não falava nada disso. Não. E aí foi quando eu fui pra São Paulo pra conhecer essa associação, que é a DD. Foi a primeira que me recebeu, assim. E o forte da DD era o basquete. Mas eles tinham projetos sociais daí. Um dos projetos sociais era a natação. A pessoa que me atendeu, eu queria ser jogador de futebol, tá? Então eu cheguei lá e falei, eu quero jogar futebol. No paradesporto, o futebol é ou futebol de 5, deficiência visual, ou futebol de 7, paralisado cerebral. Eu tenho má formação congênita. Então aí minha deficiência já não encaixaria. E nenhum dos dois? Nenhum desses dois. Eu falei, tudo bem. Foi onde eu falei, cara, eu quero ser atleta, então. Não tenho essa mais de futebol, eu quero... A pessoa que me atendeu falou, olha, você tem o perfil pra ser um nadador. Falei, vambora. Até então, o que eu fazia, eu brinco que eu nadava o craupira. Você sabe que estilo é esse? Não. Porque você pula na água e não se afoga. Só. Só. Craupira. Craupira, né? Craupira, achei ótimo isso, cara. Diz que eu nadei isso a vida inteira. Então, exato. Muita gente faz e não sabe, entendeu? Então você sabe nadar. Bela modalidade dessa. É, lógico. Craupira. Mas não sabia os quatro estilos, né? Borboleta, costas, peito e o crau. Não sabia. E eu falei, cara, eu quero nadar, então. Quero ver qual que é. Isso com 16 anos. 16 anos. E aí eu fui. Quando eu vi uma piscina de 50 metros pela primeira vez, eu achei que eu não ia conseguir atravessar aquele negócio. Falei, o que é isso? Você está acostumado a nadar no rio, rapaz, sabe? Você está acostumado a nadar na piscina de... Tomando o carro. É, pô. Mas eu aprendi a nadar em oito aulas, cara. Os quatro estilos. Foi muito rápido. Mas isso deve ser disciplina ou a querer muito ir para as Olimpíadas? Acho que é talento mesmo, vai. Talento. É. E aí eu falei, claro que a professora percebeu o dom. E aí falou, olha, ele não pode treinar mais vezes, se dedicar mais e tudo, a natação. Isso lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Eu ia todo sábado para São Paulo. Saía de Camanducá e ia para São Paulo. Foi quando eu comecei a treinar em Bragança. Nessa transição, que daí eu queria, precisava treinar mais para eu poder desenvolver. Perfeito. Os nados, né? Uma coisa você aprender, outra coisa você desenvolver e trabalhar e se dedicar e treinar. Aí foi o que aconteceu. Comecei a treinar aqui em Bragança. E aí já fui chamado para fazer parte aqui da equipe, na época da Albatros. Sim. Antigamente. E comecei, cara. Comecei a treinar todos os dias daí. Então eu vim de Camanducá todos os dias para treinar. E acabou dando super certo, né? Já em 2005 fui para a minha primeira competição em Belo Horizonte. Mas até então, até ir nessa competição, eu estava para terminar, eu estava no segundo colegial, ia para o terceiro colegial. Não sabia, né? O que queria ser? Estava nessa... O que eu vou estudar? O que eu vou fazer? Quando eu fui para a minha primeira competição em Belo Horizonte, ganhei duas medalhas de bronze, eu digo que ali foi a abraçada inicial. É isso que eu quero. É isso que eu vou fazer. Eu vou me dedicar para me tornar um atleta profissional e para representar o meu país. Aconteceu muito rápido. Então tudo que eu vou falar para você aqui foi muito rápido. Estou nado em oito aulas. Começa a treinar. Em 2005 vai para o primeiro brasileiro, ganha duas medalhas de bronze. Em 2006 eu classifico o meu primeiro mundial. E lá eu já ganho cinco medalhas. Três de ouro, duas de prata. E cinco recordes das Américas. Então assim, quando a gente falou do bater na porta, dos patrocínios, eu teoricamente não tive que fazer muito isso. Porque daí foi acontecendo, né? Então eu saí desse mundial, meu primeiro mundial, como uma das revelações da natação paralímpica brasileira. Em 2007 aconteceria o Parapan do Rio, uma grande competição em casa. É onde eu me mudo para Bragança, para eu poder me dedicar mais aos treinos. E aí, desde então, não parei mais de... E como foi a primeira Olimpíadas? A Olimpíada daí foi em 2008. Em Pequim. Não, em Pequim. Em Pequim. É quando eu consigo a vaga, né? Para a primeira Paralimpíada. É incrível. Porque eu estava quatro anos antes daquilo... Vendo na TV. Eu nem fazia nada. Nada. Literalmente, entendeu? Nada. Nada. Nada, nada. Eu assisti. Daniel, do céu, cara. Quatro anos depois, eu estava lá. E aí, assim, se não bastasse estar lá, foram nove medalhas, né? Quatro de ouro, quatro de prata, uma de bronze. Maior medalhista dos jogos. E saio de lá como o nome da natação paralímpica brasileira. E aí, assim, se não bastasse estar lá.